Bom, presidente, a todos e a todas, boa tarde, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, na internet, na rádio. Prazer sempre voltar a falar aqui no púlpito. E hoje não tem muito como a gente fugir do assunto, das eleições. E eu acho que é um dia importante, uma semana importante para a gente fazer reflexão, para a gente pensar no que foi essas últimas semanas, para a gente encarar o pleito eleitoral da melhor maneira possível. Eu queria começar parabenizando a deputada Marcia Lia pela sua reeleição. E aí, presidente, daí pra frente eu queria parabenizar do fundo do coração, desejar toda a sorte e muito trabalho para a querida Tainara Faria. Fiz campanha pra ela, votei na Tainara, pedi voto, fomos pra rua pra ajudar a eleger esse projeto tão importante. A Tainara não foi só tão bem aqui em Araraquara, mas no estado de São Paulo foi reeleita com uma das mais bem votadas do estado. Mais de 90 mil votos não é pouca coisa. Então eu queria parabenizar a Tainara, que agora é nossa deputada. Se eu não me engano, Tainara, você foi a primeira vereadora que foi eleita deputada direto. Acho que em Araraquara isso nunca aconteceu, um vereador ser eleger deputado. Você foi a primeira, mais uma vez, quebrando aí paradigmas, porque a Marcia já não era, o Marcelo não era, o Edinho já tinha sido prefeito, o Massafera não foi. Então eu acho que a Tainara foi a primeira deputada a ter sido vereadora, imediatamente ter sido eleita estadualmente. Então, Tainara, boa sorte, bota para quebrar na Lespe, tenho certeza que Araraquara vai ser muito bem representada, e não só em Araraquara, mas na região. Foi muito bem votada aqui na nossa região, parabéns. A gente fica muito feliz de ajudar a construir esse projeto. Também queria agradecer, presidente, a todo mundo que votou no nosso deputado Orlando Silva. A gente se dedicou muito na campanha dele, que é do nosso partido, do PCdoB. A gente quase alcançou 3 mil votos e a gente sabe que fazer campanha, para quem não é daqui de Araraquara, é muito mais complicado. E a gente conseguiu uma votação muito expressiva. Então eu queria usar esse espaço aqui para agradecer muito. Não a só quem votou e quem depositou a sua confiança, a sua esperança, na urna, digitando 65, mas efetivamente a todos aqueles que ajudaram na campanha eleitoral. Acho que isso a gente não pode esquecer. A quem pegou bandeira, a quem pegou santinho, a quem distribuiu para a família, a quem abriu suas casas para nos receber, para convidar a comunidade para conversar com a gente. Então, muito obrigado de coração. E também agradecer quem ajudou a reeleger a nossa madrinha, a deputada Alice Brandão. Foi muito bem votada no Estado. A gente conseguiu atingir as nossas metas aqui no município. A gente fica muito feliz por isso. Então, muito obrigado a todos e todas. E aí, só para finalizar, em Araraquara foi uma das poucas cidades do interior de São Paulo que o Lula venceu e que o Haddad venceu. E eu queria registrar isso porque isso é uma vitória do campo político que se dá também na cidade. Nesse período complicadíssimo que a gente viveu, de uma cidade que resolveu enfrentar a pandemia de forma séria, uma cidade que resolveu seguir a ciência, de uma cidade presente, onde o presidente da República quase que semanalmente ofendia a nossa cidade, atacava, onde essa Câmara sofreu tantas pressões no último período, por meia dúzia que foi para a urna aí, para nos atacar, para atacar a política, para falar que todo mundo era igual, defendendo o projeto do genocídio que está no poder. Então, no fundamental, a gente fica muito, muito, muito feliz, de coração, de a gente conseguir essa vitória em primeiro turno, tanto para o governo de São Paulo, mas também para a presidência. Isso não é por qualquer coisa. Então, a gente fica bastante contente. E eu acho que o que deixa o nosso coração mais tranquilo, presidente, é saber que a gente está no caminho certo. Porque se a vida está em primeiro lugar, eu acho que a Anaquara tomou o caminho certo, que o prefeito Edinho tem conduzido muito bem a nossa cidade, dá muita confiança para a gente seguir nesse processo político que a gente tem feito aqui na nossa cidade. Então, eu só queria agradecer de verdade a todo mundo que depositou sua esperança na urna. Agora, a gente tem mais 30 dias pela frente, nesse segundo turno, de muita discussão, de muito olho no olho, de muito debate, de ideias. Eu tenho certeza que a esperança vai vencer lá dia 30 de outubro. Então, eu só queria, nesses seis minutos que a gente tem, agradecer a todo mundo mesmo. Foi um processo difícil, foi um processo complicado, a eleição não é simples, mesmo não sendo as nossas eleições, as eleições municipais, mas as eleições estaduais e federais, mas que a gente conseguiu contribuir da melhor maneira possível. Então, obrigado a todo mundo que ajudou a gente até aqui, ter um segundo turno inteiro pela frente, para a gente continuar construindo esse campo político que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja, que tenha um Brasil que sorria para todos e todas. Obrigado, presidente. Obrigado.